As mudanças no clima são consequência do aquecimento do planeta. A maioria dos cientistas já acredita que é a ação nociva do homem sobre a natureza que intensifica a emissão de gases poluentes na atmosfera, elevando a temperatura da Terra. Vamos entender como isso acontece. A Terra é aquecida por um fenômeno natural chamado efeito estufa. Sem ele, o planeta seria muito frio e a vida das espécies estaria ameaçada. Podemos comparar com uma estufa usada no cultivo de plantas. Os raios solares passam gerando o calor, que é retido pela estufa e ajuda as plantas a crescerem. Na atmosfera, os gases de efeito estufa permitem que o calor gerado pelos raios do Sol seja retido, como um cobertor sobre o planeta, mantendo a temperatura estável na média de 15 graus Celsius. Mas essa temperatura está se elevando na superfície terrestre por causa do aumento da concentração de gases na atmosfera, especialmente o gás carbônico, que é produzido a partir das queimadas em florestas e da queima de combustíveis fósseis, como o petróleo, que abastece os carros à gasolina e a óleo diesel. Outros gases também contribuem para potencializar o efeito estufa, como os gerados a partir das fazendas de criação de gado. Desde o início da industrialização até os dias atuais, a temperatura média da Terra já teria subido quase 1 grau Celsius. No ritmo atual, as previsões são de que a temperatura do planeta possa aumentar em 4 graus Celsius até 2100. Isso pode impactar ainda mais o clima, provocando o derretimento das geleiras, aumento do nível do mar, desaparecimento de áreas costeiras, temperaturas extremas, secas prolongadas, tempestades, furacões, imundações que afetariam a produção agrícola e ameaçariam a vida de espécies animais e vegetais. A China e os Estados Unidos são os países que mais emitem gases poluentes do planeta. O Brasil está em sétimo lugar no ranking. Para reduzir a emissão de gases de efeito estufa e limitar as mudanças climáticas, é necessário um esforço global. Todos os países devem se comprometer a reduzir o desmatamento e promover ações de reflorestamento, priorizar o transporte público de qualidade, ampliar a produção e incentivar o consumo de biocombustíveis, estimular o uso de fontes renováveis, como as energias solar e eólica, modernizar os processos industriais para torná-los menos poluentes e mais, reduzir a produção de lixo, investir na reciclagem e reutilização de materiais e melhorar as práticas agropecuárias. Governos e setores produtivos da sociedade têm que fazer a sua parte. Mas cada um de nós também pode contribuir adotando hábitos de consumo sustentáveis, economizando energia e dando preferência ao transporte público. É importante ajudar na conscientização da sociedade e cobrar dos governantes o compromisso com as boas práticas ambientais para tornar a nossa terra um planeta melhor de viver. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto